Item 23, processo 48.500.18.74.2031, recurso administrativo interposto pela companhia de geração térmica de energia elétrica em face do AI-6 de 2013 da SFG, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente operado centrais geradoras ou instalações de rede básica sem a instalação de medidores de energia e demais equipamentos de medição exigidos, bem como operar ou manter as instalações de energia e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Mediante o autoinfração número 6, que foi lavrado em 14 de março, a SFG aplicou a CGTE multa de R$ 173.778,90. A penalidade foi aplicada após a realização de duas fiscalizações na UTE no TEPA, com o objetivo de verificar as condições de manutenção e de operação e acompanhar o teste de desempenho programado pelo ONS nos termos da Resolução 310 de 2008. Foram então constatadas infrações relacionadas à operação da UTE no TEPA, a ausência de medidores de energia e demais equipamentos de medição exigidos, bem como a inadequada operação e a manutenção das instalações de energia elétrica e dos respectivos equipamentos, mais especificamente das seguintes não conformidades. Aqui eu trago todas as não conformidades, o dispositivo violado, a tipificação, o percentual máximo da penalidade, o percentual aplicado e o valor da multa atribuído a cada um, conforme está aí no quadro 1. Percebe-se que as infrações foram tipificadas no artigo 5º, inciso 12º, e no artigo 6º, inciso 15º, 14º, ambos da Resolução Normativa 63 de 2004. Então, são multas do Grupo 2 e multas do Grupo 3. Inconformada, a CGT protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual não foi conhecido pela SFG em juízo de reconsideração, por considerá-lo intempestivo. Em 17 de junho, foi sorteado relator do processo e incitado a se manifestar. A Procuradoria Geral da Anel, essa o fez por meio do parecer 371 de 8 de julho de 2013, é o relatório. Procuradoria. Parecer examinou, a Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 371 de 2013, e opinou pelo não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade, devendo assim ser mantido o alto de infração da SFG. Srs. Diretores, o que diz a respeito aqui da fundamentação, a gente identifica que o recurso é intempestivo, então tem toda a argumentação jurídica pelo fato de não se acatar um recurso intempestivo. Entretanto, tem uma previsão na norma, 9784, que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. E aqui eu estou no paráfro de 16, no caso, como, aliás, destacou a Procuradoria no parecer 371, verifica-se que a decisão proferida pela SFG, ela não padece de vício de legalidade, pois observou todas as formalidades impostas pela lei, as garantias da ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferida pela autoridade competente. E a propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que os valores correspondem, respectivamente, a 0,0026% e 0,0257% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém dos máximos de cada grupo, que é de 0,1% e 1%, no caso da multa do grupo 3, que são as previsões da resolução 63. Logo, não se verifica a legalidade, deve-se manter a penalidade imposta pelo auto de infração nº 6, 2013. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0018.74.2013.01, voto por não conhecer, haja vista a sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela CGTE, mantendo na íntegra a multa de R$ 173.778,90, a serem recolhidos conforme a legislação vigente, e a multa foi imposta pelo auto de infração nº 6, por infração relacionada à operação e à manutenção da UTE no TEPA. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer, haja vista a sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela CGTE, mantendo na íntegra a multa aplicada. Próximo item.